Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do nãoetv.com.br Eu estou criando aqui, a partir de agora e nesse momento, o boletim extra especial Eu ia fazer uma anotação, enfim, é um assunto pequeno, é um comentário Mas como o site nãoetv vive prioritariamente de vídeos e os destaques aparecem em vídeos Eu resolvi fazer um vídeozinho, só para mostrar para vocês uma descoberta Eu uso esse programa de edição de vídeo e descobri recentemente que ele tem esse problema Ou seja, você importa fotos pelo programa e algumas dessas fotos não aparecem Elas estão quebradas, então aí você vê tudo em preto Aqui meu amigo André, aqui a Ana Brambila, etc, etc, não vem ao caso Enfim, o que vem ao caso é que eu fiz uma busca no Google Um dos resultados que apareceu foi desse fórum de discussão da Apple Quatro páginas de discussão, enfim, uma série de sugestões O que acontece, o que funciona, o que não funciona Eu passei por esse daqui, em particular, e vi aqui as instruções E tem tanta instrução que até me deu preguiça, sabe, de parar e pensar uma por uma Mas me chamou a atenção que ele tinha feito rapidamente um videozinho Explicando aquilo que ele estava querendo dizer em texto Abri o videozinho e é isso Olha a simplicidade, olha como o problema, enfim, que está descrito em texto De repente vira outra coisa Ele diz que se você abre a imagem que está em preto Clica em editar, ela reaparece Se você dá 360 graus, roda ela 360 graus Ela se resolve, o problema se resolve Aqui ele está mostrando para você que não adianta só Clicar em editar, porque a imagem, está vendo aqui A imagem continua preta Você tem que fazer essa mandinga De rodar os 360 graus Fez aí E pronto, o problema está resolvido É isso, um video sem áudio De 41 segundos Feito ligeiramente Que durou zero esforço E que no contexto desses muitos comentários Para frente e para baixo Foi a solução, acho que de longe Mais rápida, mais econômica Mais simples De mostrar como resolver o problema Daí, enfim, esse post Boletim especial Para comentar e compartilhar isso com vocês Eu vou deixar o link para o vídeo Embaixo, enfim, dessa janela do YouTube E dentro do blog também Falou? Boletim especial Não é TV Continue ligado Vamos lá Vamos lá Vamos lá